Olá para todos e vamos a mais um estudo bíblico qual a diferença entre doutrina e usos e costumes este nome usos e costumes é o nome mais recente porque eu lembro quando eu era criança na igreja Assembleia de Deus há mais de 30 anos atrás era chamada de doutrina e eu não me lembro do nome usos e costumes então esse nome eu creio que é atual então doutrina era a mulher não cortar o cabelo não usar batom não usar esmalte não usar calça comprida não podia ter tv dentro de casa não podia assistir futebol se os pastores e dirigentes da época da Assembleia de Deus mesmo se pegasse uma mulher de calça comprida levava disciplina se cortasse o cabelo levava disciplina então existia uma regra chamada de doutrina então a própria Assembleia de Deus das missões ela aboliu o nome doutrina até o culto de doutrina agora mudou para culto de ensino para apagar a imagem negativa que esse nome trazia então existem regras específicas dentro de uma igreja que são regras de conduta e comportamento e comportamento que podem ser chamada de doutrina também existem doutrinas antibíblicas muitas vezes por erro de interpretação bíblica então toda a igreja hoje ainda tem doutrina mas eu não me poderá não usar batom esmalte calça shorts bermuda não se referindo a isso mas são regras de conduta e comportamento e existe também o chamado usos e costumes aonde é associado a roupas e pinturas por parte de poucas igrejas a Assembleia de Deus já aboliu isso a congregação cristã já não é mais o que é para que eu sei disso né a Deus é amor também o novo presidente o neto do Davi Miranda está querendo acabar com isso para que as igrejas não percam ovelhas então o que é doutrina doutrina também pode ser um conjunto de princípios doutrinas bíblicos e regras algumas são humanas e interpretadas como bíblicas devido a má interpretação né um erro de interpretação leva a doutrinas humanas doutrina humana é algo que hoje é uma coisa e amanhã é outra doutrina bíblica é imutável a igreja que deixa deixar a doutrina santa bíblica é uma igreja apóstola também existem heresias que são falsos ensinos bíblicos e determinado ensino se torna heresia quando leva uma pessoa ao engano desviando essa pessoa das verdades bíblicas e aí impedindo que ela seja salva então existem as heresias destrutivas aquelas que levam a pessoa a perder a salvação como testemunhas de Jeová adventismo e tem heresias que leva que levam as pessoas a perda da salvação a bíblia chamar isso de doutrina de demônios 1 Timóteo 4 verso 1 nos últimos tempos apostatarão alguns da fé dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios então todo falso ensino bíblico toda a falsa doutrina bíblica tem origem em demônios os falsos profetas impedem que as pessoas cheguem ao conhecimento do evangelho apresentando um cristianismo segundo a carne falando que a carne quer ouvir 2 Timóteo 4 verso 3 porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina veja sã doutrina é doutrina bíblica e não doutrina de homens não sofrerão a sã doutrina mas terão comichão nos ouvidos amontoarão para si doutores conforme sua concupiscência então até aqui já entendemos que existem doutrina bíblica e as doutrinas humanas e doutrinas de demônios que são destrutivas o texto deixa claro que virão tempos que a autêntica pregação bíblica de um homem de Deus não serão mais aceito por muitas igrejas os crentes que vivem de acordo com os padrões do mundo darão preferência a pregações que apresentarão um evangelho menos exigente muitos hoje preferem igrejas liberais existem crentes que não irão mais querer pregadores de Deus segundo os padrões da bíblia eles vão querer pregadores e pastores que toleram seus desejos mundanos escolherão pregadores com boa oratória com boas habilidades verbais e uma mensagem que os deixem seguros de que é possível ser crente e andar segundo a carne ao mesmo tempo pisando nos mandamentos bíblicos existem ensinos exclusivos de certas igrejas que não influenciam na salvação de ninguém eu vou dar um exemplo a guarda do sábado lugar nenhum do novo testamento afirma que devemos guardar o sábado para sermos salvos a salvação é pela graça e não por méritos de obras da lei e o adventismo cita o sábado como meio de salvação mas não é a bíblia é um livro de princípios e não de pode ou não pode e nem de mandamentos específicos como não fumarás não usarás piercing não farás tatuagem e outros por ser um livro de princípios tudo o que o crente for fazer deverá ver se ele se encaixa em algum princípio bíblico ou se ele fere algum princípio bíblico tudo o que o crente for fazer deverá ver se é para a glória de Deus ou não aquilo que não promove a glória de Deus não deve ser feito pelo fato de não haver na bíblia uma lista de pode ou não pode Deus nos deu o espírito santo que ajuda a discernir o certo do errado 1 Coríntios 2 verso 14 e 15 diz o homem natural não compreende as coisas do espírito de Deus porque ele parece loucura e não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente mas quem é espiritual discerne tudo então a verdade é revelada pelo espírito santo o espírito santo é quem convence do pecado João 16 verso 8 o homem natural não tem a revelação do espírito santo o homem precisa da revelação de Deus para compreender sua vontade e discernir o certo do errado quem não tem a revelação do espírito santo vive confundido muitos líderes por aí são apenas pastores formados cheios de teologia e formação acadêmica que atrai para si pessoas através de seus ensinos superficiais quem não tem a verdade revelada pelo espírito santo vive confundido e manipulado por falsos profetas em 2 Timóteo 3 verso 7 Paulo diz aprendem sempre mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade entendeu? aprendem teologia eles aprendem com o conhecimento intelectual o homem aprende teologia na condição de homem natural qualquer um aprende teologia somente o homem espiritual é capaz de discernir e entender qual a vontade de Deus Deus ocultou as verdades do evangelho aos sábios e aos entendidos Mateus 11 verso 25 e 26 então usos e costumes está muito relacionado ao modo da mulher se vestir bem como o uso de joias e maquiagens quando se fala em usos e costumes logo vem em mente as roupas das mulheres 1 Timóteo 2 verso 9 diz que a mulher deve usar traje honesta com pudor e modesto pudor e é sentimento de vergonha vergonha em exibir o corpo então se você não compreende ora a Deus para que lhe revele a sua vontade a vontade de Deus no seu entendimento é isso aí então se gostou dá um joinha se não é inscrito se inscreva e até o próximo